Música Salve Quebrada, hoje o Sino Quebrada está aqui com o Valmin Borges na Virada Cultural, segundo dia, domingão. Boa tarde. Muito boa tarde, Pathy. Boa tarde a todos aí. Muito feliz de poder participar do projeto tão bonito que é a Virada Cultural, né? Eu, primeira vez fazendo aqui no Grajaú, na Zona Sul, Zona Super, eu que sou oriundo aqui da Zona Sul, sou do Jardimira, estou felizão, vou fazer a festa aí pra todo mundo. Que maravilha. Conta um pouquinho pra gente do seu histórico, né, de carreira. É, eu sou um músico que começou trabalhando muito em estúdio, né, produzindo, compondo, fiz parte daquela galera toda do pagode dos anos 90, produzir vários artistas ali, como o Pichote, depois também dei uma renovada ali nos anos 2000 com o Jeito Moleque e tudo mais. Gravei bastante gente, troquei muito tempo com o Belo, essa galera toda, grandes amigos, né? E depois de 2008, eu resolvi ir um passo à frente ali, virar cantor, começar a fazer os meus próprios projetos, produzir as minhas próprias músicas. E aí foi quando eu lancei meu primeiro disco, Sala da Música, com participação de Wilson Simoninha, Max de Castro, Happy Wood, grandes amigos que a gente foi fazendo aí na estrada do som. Quais os conflitos, assim, que você vivenciou durante esse período todo da sua carreira, tanto de produção quanto que você começou na música, sendo negro e periférico? Acesso, né? O acesso é muito difícil pra gente, é muito diferente as coisas, né? Pra sair de onde a gente saiu e com o tom de pele que a gente tem também, né, parece que as pessoas em vez de construir pontes, constroem barreiras, né? Isso é uma coisa muito difícil de ser vencida. Eu sou de uma família muito humilde, muito humilde. Eu tenho familiares aqui espalhados pela Zona Sul, aqui em Grajaú, mas aí vai adentrando isso. Então, assim, Chacratanay, Moraes Prado, Jacira, enfim, Parque Santo Antônio. E a gente sabe muito como é difícil isso, é muito difícil. Eu tive muita sorte porque eu sou um milagre da arte. Eu sou um milagre da arte porque é muito difícil a gente ter acesso, mas a arte ainda, a música e o esporte tem isso, né? Às vezes facilita um pouco porque o dom chega muito na frente. O dom chega muito na frente e você fazendo a alegria das pessoas, transmitindo uma boa mensagem, isso abre portas. Então, eu digo mesmo que eu sou um milagre da arte, mas passei por todas as dificuldades, né? Porque eu sou, como eu estava dizendo, sou de uma família muito humilde, onde meu pai também se frustrou no meio do caminho, né? Sempre foi trabalhador e tudo mais, mas morreu tentando fazer as coisas acontecerem e não foi tão fácil assim. É uma história parecida com a de muita gente. Mas é uma história de vencedor, né? É uma história de luta, de luta, pelo menos de não desistência, entendeu? E é isso que eu prego, inclusive nesse meu novo disco, O Melhor Momento, que eu conto com a participação de Dexter e um monte de gente. Eu canto uma música com Dexter, que é uma parceria nossa, que se chama O Vida. Que ela fala desses contrapontos, entende? De que, pô, algumas portas vão se fechar mesmo e vai ser difícil você abrir outras, que você vai conseguir abrir no futuro, mas vai ser difícil no primeiro momento. Mas a luta e a não desistência é o que faz a gente seguir, né? E aí quando você mira o sol e você chega próximo, tá ótimo. É legal, é bacana, você comemora do mesmo jeito, né? Então, a luta é uma luta parecida com a de muita gente. E a vitória, a gente vai comemorando assim que for conquistando todas elas, né? Sim, exato. E assim, qual que é a mensagem que você busca passar sempre pro seu público quando você tá num show ou quando você faz uma música nova? Como é que funciona pra você esse processo criativo? Principalmente equilíbrio. Eu prego sempre essa mensagem de equilíbrio. É uma busca minha também, o tempo inteiro. A gente tem que ter equilíbrio, porque é o que eu digo, a gente não vai estar livre dos males que a vida tem aí pra gente. E nem dos males impostos também por uma camada X ou Y. Então, às vezes, pode causar uma certa revolta, pode causar um certo conflito de baixa estima, né? A autoestima fica baixa e a desistência. Então, o equilíbrio, sempre buscar força e ser mais equilibrado, porque a gente tá vivendo um momento muito louco, onde as pessoas estão realmente intolerantes em todos os aspectos, né? A gente já viveu muito isso, mas era mais camuflado. Hoje, tem um discurso de ódio no ar aí que eu acho uma grande bobagem, né? E a gente não vai deixar de ouvir isso. Isso vai sempre atormentar os nossos ouvintes e os nossos pensamentos. Então, o que eu prego é equilíbrio, porque com equilíbrio você consegue entender melhor as mensagens, passar também melhor uma mensagem, esfriar a cabeça, passar. Entender. O grande barato de viver é você entender a vida. Quando você entende, o resto fica tudo muito mais fácil, a luta fica mais fácil, a vitória é comemorada com um sabor diferente, entendeu? Essas pedras que vêm no caminho, você vai tirando. Você pega aquelas pedras e constrói um muro, constrói um caminho. Você utiliza tudo que a vida se proporciona, entendeu? Sim. Dentro de um equilíbrio. E aí, assim, e acima de tudo, acima de tudo, o amor, né? Eu sou um cara que sempre falo do amor, no disco eu sempre falo, né? Trago coisas românticas, vou contando histórias do cotidiano das pessoas, de encontros e também de desencontros. Mas tudo isso com um laço que une tudo, que é o amor, né? Quando a gente fala de amor, tudo o resto fica muito menor. O amor ganha de todo mundo. Real, real. Muito real mesmo. Que bacana. E conta, assim, pra gente, no geral, como é que estão os seus projetos hoje? Ah, eu tô com bastante coisa pra acontecer. Tô ainda em fase de lançamento do disco novo, o melhor momento, com participações incríveis. Você tem que ouvir. Quem não ouviu ainda, por favor, procure lá. Nas plataformas digitais, também nas nossas redes sociais, a gente tem a venda do CD físico, que eu gosto ainda, porque tem a ficha técnica, quem compôs, quem participou, tudo mais. Tô nesse projeto, tô com um projeto lindo, que eu fiz um show ontem na Beirada Cultural, que é uma homenagem ao Grupo Fundo de Quintal. Que é uma menção ao primeiro disco deles, que se chama Samba, é no nosso Fundo de Quintal. E o meu projeto se chama Black, é no nosso Fundo de Quintal. Caraca. Foi demais, a gente fez o repertório do Fundo de Quintal, cantado em Black Music, misturado com samba, foi demais. É um projeto lindo. Tem um projeto também que eu homenageei o Djavan, inclusive agora no Dia dos Namorados, eu faço um voz e piano, cantando o repertório do Djavan, no Teatro Nibes. Enfim, a gente não para. E como músico também, eu produzindo, eu acabei de fazer um disco novo do Grupo Pixote, fiz uma regravação, uma releitura de Joia Rara com Melanina Carioca, lá do Rio de Janeiro. Ainda sou diretor musical da Luciana Mello, a gente está com um projeto lindo de Bossa Nova, ela também homenageando o pai e toda aquela história da Bossa Nova, mas sob uma visão afro-samba. A Luciana tem isso, ela carrega isso. Enfim, são vários projetos. Ai, eu fico muito feliz. Como é que você enxerga hoje a sua participação na Virada Cultural, dentro do Graja, sendo a região periférica, você sendo periférico também? Como é que você vê o impacto disso aqui hoje? Eu acho incrível, eu acho necessário, porque a gente precisa ter opções. O grande lance é esse, a gente precisa ter opções de tudo, de som, de referência, a gente precisa ter. Então, quanto mais coisas bacanas chegarem, e o bacana, eu digo, não é o Valmir chegar no Grajaú, é o Grajaú também chegar para o Valmir, entendeu? Essa troca é legal. A Virada Cultural proporciona isso para a gente. Eu acho o máximo, e me sinto mesmo honrado de estar fazendo parte desse projeto, de estar aqui no Grajaú. Você vê, é tão do lado da minha vida. Faz parte, né? Tão direta na minha vida. E é a primeira vez que eu estou fazendo um som aqui para as pessoas, que algumas delas nem conhecem o som, mas que bom, vão conhecer agora, e acho que vão buscar mais, e vão buscar a nossa mensagem, e eu também vou saber mais sobre o que acontece aqui. Eu acho que é uma troca muito bem-vinda e necessária, se faz necessário. Para mim é motivo de honra fazer parte disso tudo aqui. Eu fico feliz. A gente está muito feliz de te receber no Grajaú hoje, e aqui com a gente também, como Cine Quebrada. E é isso, gente. Acompanhe o trabalho do Valmir, é um trabalho incrível. Não só o trabalho dele, o trabalho dele como produção de outras pessoas também. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, eu. Posso dar um abraço? Por favor. Por isso aí, só. Muito obrigada. E bom show. Obrigado. Vamos lá, vamos te chamar. Com certeza. Vamos embora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.